E aí, estamos no Aicinha, aqui que toma mais, nosso amigo Rafinha. Quais são as perspectivas pra esse ano, Rafinha? O ano tá bombando, senhor Ricardo. Valeu, tarifunilhos. Toda sexta-feira o baile lotadíssimo. E a gente vai trabalhando como Deus. Dá a chance pra gente aí, senhor Ricardo. É isso aí, parabéns pelo grupo. Obrigado, senhor Ricardo. Fica com Deus. Com Deus, rapaziada.